Não há edição da manhã sem Escolhas Online e não há Escolhas Online sem Joana Latino. Joana, estamos à espera das tuas famosas escolhas. E hoje vamos começar por uma selfie, parece que não é assim uma grande novidade, mas vale a pena ver. Mas esta é muito especial. Então o que é que aconteceu? Este senhor, o Tom Hanks, foi, que toda a gente conhece, presumo eu, não é preciso fazer aqui apresentações, foi jantar com os amigos a um restaurante onde se deparou com um rapaz completamente bêbado a dormir quase sobre o seu próprio jantar. E o que é que o Tom Hanks fez? Como o jovem tinha o telemóvel em cima da mesa e hoje em dia, embora estejam bloqueados, todos os telemóveis têm acesso direto à câmera fotográfica, o que é que o Tom Hanks fez? Aproveitou o estado inconsciente do rapaz para o fotografar, por acaso até nem são selfies porque isto é outra pessoa que tira a fotografia, mas vá, tirou estas fotografias, eu deliro com esta última em que o Tom Hanks está, a expressão é mesmo nesta, está-se a partir a rir. É para imoldurar. É para imoldurar mesmo. Isto se me acontecesse a mim, eu caso tenho vontade de, eu que nem sou de beber, de apalhar uma bebedeira, ficar inconsciente, deixar o telemóvel em cima da mesa, que é para ver o que é que acontece depois em Portugal, não sei quem é que me aparece, o Joaquim da Almeida, sei lá, o meu grande saravá para ele, porque de facto isto é uma pessoa a acordar. Já imaginaste isto? Tive a maior humilhação da tua vida, mas ao mesmo tempo é o dia mais extraordinário, para imoldurar por alguém que de facto, não é? Exatamente, se for um estranho não terá tanta piada. E é notícia em todo o mundo. Ora bem, ele está todo contente, o Tom Hanks. O Tom Hanks está na primeira fotografia ainda está a fazer teatro. Vamos sim, senhora. É sempre bom falar de Portugal bizarro. É o meu planeta preferido, o planeta bizarro, e parece que o Andrew Zimmern, que faz programas sobre a culinária em todo o mundo, sobre aqueles povos que comem as coisas mais estranhas que tu possas imaginar, tipo minhocas e larvas e aranhas e tudo mais, o Zimmern veio a Portugal e descobriu que nós comemos coisas estranhíssimas, tais como o que tu vês aqui. Percebe-os, chapateiras, xantolas, lagostas, caracóis, púzios, e ele acha tudo isto uma enorme selvajaria e uma enorme bizarria e, portanto, se calhar temos que rever o nosso conceito de civilidade no que diz respeito à gastronomia. Tardinhas também, nem lactadas. Acho estranhíssimo. Sabes que há países estrangeiros que acham muito estranho ser vendido um peixe com a cabeça, não é? Acham um bocadinho animalesco, acham que essas coisas não são para ver. Com os olhos do peixe a olhar. Estão a olhar para nós, parece que o peixe ainda está vivo. Portanto, é um disparate. Fica só esta nota para quem quiser ver comidas bizarras do Andrew Zimmern, portanto, quem quiser... E ele, ali, em plena próxima, não é dúvida nenhuma, é Portugal. É Portugal mesmo, sem dúvida, isto é tudo português. Mas, como eu sei que temos pouco tempo, um camarãozinho, onde é que um camarãozinho é comida bizarra? Não, mas eles também estão. Não conseguem ver choques e bulas, pelo meu problema. Vamos passar por um país onde também fala português e que também tem as suas bizarrias, não é? O Brasil. Agora sim, entramos no planeta bizarro, na minha nave espacial até lá. E vamos falar também de pessoas, personagens que eu admiro, que são os ladrões estúpidos, a palavra é mesmo esta. O primeiro senhor, este até é bastante inteligente, por sinal, foi assaltar um banco, isto só podia acontecer nos Estados Unidos, de cadeira de rodas, sem ter qualquer tipo de arma com ele, nem branca, nem de fogo, nada. Chegou ao guichê de atendimento do banco e disse, passe para cá o dinheiro, isto é um assalto. E como as ordens que as pessoas do banco são para não resistir a assaltos, a pessoa do banco, pronto, deu o dinheiro. E a senhora estava em cadeira de rodas. E o homem foi-se embora na cadeira de rodas e ninguém o apanhou, portanto. Tem uma fotografia, possivelmente, das câmaras de segurança. Sim, senhora, da porta do banco. E portanto, quer dizer, este homem anda tudo à procura dele, se o virem por aí, um senhor de camisola de carambiço azul com uma cadeira de rodas com um ar já bastante arcaico, já sabem, foi ele que assaltou o banco e levou a módica quantia de 1.200 dólares. Já dá para muita coisa, de qualquer maneira. E agora outro assaltante. Último assaltante. Este é mesmo muito pouco inteligente, porque foi assaltar uma casa, foi surpreendido pelo dono, levava a tiracolo uma carteira com a sua vida, os seus documentos de identificação. Na fuga, quando é surpreendido pelo dono da casa, a mala fica entalada numa porta, acaba por se romper e fica lá toda a identificação do assaltante. Portanto, temos que, não somos nós, temos que explicar aos ladrões como é que eles têm que assaltar casas. Não devem levar tantos cartões na carteira. Claro que eu não o incentivo ao roubo. Atenção, antes pelo contrário. Se forem lá, ofereçam qualquer coisa à pessoa. Facilitou a vida à polícia. Agora, eu às vezes preciso de momentos de descontração e de algumas imagens para me rir. Estes dois senhores fizeram uma coisa que se chama stop motion karate, que é esta perspectiva das câmaras, eles estão deitados no chão, obviamente, e fazem esta espécie de karaté em câmara letra como se fossem os maiores artistas das artes marciais e isto, no fundo, não passa de um truque de vídeo, mas eu confesso que, tal como o Tom Manks se se parte a rir ao lado do senhor embriagado a dormir em cima da pizza, eu gosto muito de ver isto porque acho que é preciso. Isto deve dar imenso trabalho, imagino as horas que esta gente perdeu a fazer isto. Aliás, assim, teve um programa onde fazia isto. Pois teve, pois teve, e a ver se este programa volta que é tão bom, porque isto é absolutamente delicioso e eu confesso, Paulo Nogueira, que com esta minha propensão, que eu não sei se isto não é uma doença, para me rir a toda hora, acho toda uma piada aí, isto é de facto, vale a pena ver, é um minuto e meio totalmente hilariante destes senhores isto tudo por causa de quem? De uma rapariga, claro. Vamos ver como é que acaba agora? Ai, agora, Paulo Nogueira quer ver o fim. Ela é a Cinturão Azul, ela é a Cinturão Azul. É a Cinturão Azul, deve ser, o Cinturão é o que é. Tu hoje vens de azul, vamos ter cuidado. Joana, obrigadíssimo pelas tuas gargalhadas, gente. Obrigada, eu, Paulo Nogueira. Adoro fazer-te rir.